A participação do Jornal da Vida do jornalista José Maria Trindade, destacando os fatos atuais da política nacional. Sucessão, presidência da Câmara dos Deputados, é dominar um cargo com muito poder na República. Salve, Trindade! Salve, muito boa noite. Olha, a grande dúvida aqui é sobre o posicionamento do presidente da Câmara, deputado Arthur Lira. Considerado um grande articulador, um líder, um dos maiores dos últimos tempos no Congresso Nacional e que errou ao antecipar a própria sucessão. Ele dizia que era preciso mesmo antecipar, acalmar os ânimos, para evitar aquele atropelo de última hora e a agressividade de uma campanha na tentativa de dominar a presidência da Câmara e a presidência do Senado Federal. Só que tudo deu errado. Elmar Nascimento esperava apoio do Arthur Lira e ele também achava que conseguiria ali um apoio mínimo para dar à maioria. Não conseguiu. E agora tudo volta ao início. A tendência é de um embate entre oposição e governo. É, assim mesmo. Hugo Mota deve ser o candidato de oposição, com apoio do ex-presidente Jair Bolsonaro e do PL. Já do outro lado, Antônio Brito e Elmar Nascimento formaram ali um acordo. Quem estiver melhor, lá em fevereiro, apoia o outro. E foram atrás do PT. Esse grupo que está sendo liderado aí pelo Gilberto Kassab, um craque em articulação política, se conseguir o apoio do PT, fica com a maioria. Mas veja bem, nada está definido e até fevereiro é chuva demais para político aguentar. Ou seja, haverá mudanças e novos sinais. Mas o que fica mesmo é o seguinte. A disputa pesada pela presidência da Câmara. Quem dominar o Congresso, domina o governo. Daí esta disputa muito pesada. E a novidade é que isso está interferindo na pauta de votação da Câmara dos Deputados. Está cada vez mais difícil o presidente da Câmara dominar como antes a Casa e colocar os seus projetos em votação. Sofre o governo que a pauta econômica está ficando para trás, né? De Brasília, José Maria Trindade.